Música E hoje o programa Sala de Visita tem a alegria de receber Diego Dias e Tiago, eles que são diretamente de Cubatão, da Baixada Santista Lançando o seu CD Recomeço Deus fez, Ele faz, vai fazer muito mais 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 Maravilha! Essa é a dupla Diego Dias e Tiago Eles que já participaram aí da caravana do Raul Gil, do Menino do Litoral Vocês podem falar um pouquinho da sua carreira, carreira de caravana musical No meio secular, depois a gente vai pro gospel Maravilha! Como você Diego Dias? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse programa Que eu só conhecia de ouvir falar, de assistir E hoje eu estou tendo um privilégio, justamente com o meu irmão Tiago De estar aqui participando, agradecer ao pastor Melquias Pela oportunidade, a toda a equipe Pela recepção que tivemos aqui E pra nós é uma grande satisfação Porque em tudo isso nós vemos a mão de Deus É o terceiro CD da nossa carreira, volume 3 São oito anos de estradas E nós estamos aí pra falar disso através do louvor E dizer que Ele é o Senhor da nossa vida E que Ele está no controle de tudo E que está dando o certo pra glória de Deus A história de vocês é um pouco parecida com a maioria dos cantores sertaneiros O pai incentivou, a mãe incentivou E eu vi no histórico de vocês que o seu pai é músico E desde pequeno, com 9, 10 anos, vocês começaram a ouvir ele cantando E aí foi desenvolvendo, é isso mesmo? Isso mesmo E aí um dia, se eu gostei, você fala bonito, eu gosto Eu vou desse mesmo, mas depois ele vai falar Nós crescemos ouvindo o nosso pai cantando Que nos anos 80 ele formava a dupla Libra e Gêmeos Libra? Libra e Gêmeos, era o nome da dupla Libra e Gêmeos Bem diferente E enfim, era nos anos 80 Então nós tivemos influência através do nosso pai A carreira dele durou aproximadamente 10 anos E a influência veio de casa, através do nosso pai Música raiz ou ele cantava tudo? Ah, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo Na época eu só ouvia ele cantando Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo Luciano e Leonardo Nada de Tinoco? Não, não, acho que ele pegou ainda uma fase um pouco mais Mais pra frente É, enfim, e aí a partir dos 9, 10 anos de idade A gente começou a ser convidado pra participar de festas de bairro Familiares, sempre incentivados Vocês cantam legal, não tinha experiência nenhuma E aí foi nascendo o desejo de cantar E naturalmente a gente foi descobrindo Que existia esse chamado pra música E como chegou até a caravana do Raul Gil? Agora eu vou deixar pro Tiago O povo que eu vou te falar também Deixa eu já agradecer pra gente É uma honra daqui, meu querido Eu posso me sentir em casa, né gente? Sala de visita, você tá em casa Por isso que eu tô à vontade aqui Então, começamos A caravana do Raul Gil Entrou na vida de Diego Dias e Thiago Através de um concurso de calouros Onde nós participávamos em nossa cidade Foi em 2005, né Diego Dias? Em 2005 Em 2005 Passificamos do primeiro evento Que o CESP fez na cidade de Cubatão E ali a gente só fazia dublagem De ver no Leonardo Exatamente Na conversão nós fazíamos dublagem Dublagem, dublagem Colocava lá o CD e ficava lá os dois Dois pantalézinhos cantando Cantando E foi aí que Com a multidão Tivemos contato com o povo A primeira vez em 2005 Aí conhecemos um rapaz Porque a gente teve um crescimento Já a convivência com o nosso pai A separação foi cedo Então a gente tudo sozinho pra tudo Aí conhecemos um amigo Tocava na noite Ele falou Vem cá Ficou com a gente, meu irmão Foi um mês Trancado dentro do quarto Quatro horas Vocês vão fazer certinho Primeiro e segunda Uma música Eu não sei lá Trinta dias Mas aí não deu o grupo A virar Meu irmão Não peguei essa fácil não Mas o negócio foi tenso Eu não sabia fazer primeira Nem segunda Até hoje eu tô tentando Né gente Mas eu chego lá No profissional Foi em 2005 Surgiu um evento de calor Na cidade E antes de tanta gente dublar Esse amigo, né Rafael Falou Olha, eu vou dar uma força pra vocês Ele tocava na noite Era tecladista E ele foi lapidando Escolheu uma música Na época de Pedro e Tiago Isso foi a primeira Que era secular Isso E ali ele trancava a gente Ali na sala da casa dele E era todo dia A mesma música Até a gente alinhar Porque a gente então era Né Não tinha Cantava Mas não entendia de técnica Era Cantava assim De forma natural E a gente sabe aprender Um pouquinho mais E foi onde começou De 2005 Ali foi onde as coisas Começaram a E foram em segundo lugar E foram 200 inscritos E resumindo De 200 Nós ficamos entre os 10 finalistas E ficamos em segundo lugar Em segundo lugar É interessante Quando você encontra alguém Que aposta No seu potencial Esse rapaz Ele viu em você De um grande potencial E quis ajudar E ajudou E hoje vocês estão aqui Isso é muito interessante Quando no meio da caminhada A gente encontra pessoas Pra somar É muito interessante Então assim O Diego E olha Esse é o Diego 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 Thiago Acertei Eles estão com um repertório Muito bom De um CD Recomeço Com 15 faixas Estavam com vontade De cantar 15 faixas Como é que surgiu o CD? É Recomeço Thiago Eu falo Você fala Aqui Aqui é sala de visita Então É espontâneo Descontraído O que acontece Esse CD O título Recomeço Realmente foi o que a gente viveu A gente viveu De uma fase Ministerial De altos e baixos E Esse CD Chegou no momento Como resposta De que realmente Diante da dificuldade Que a gente enfrentava Foi mais um sinal de Deus Que é esse caminho Que nós não podíamos olhar Pra trás Foi quando nós tivemos Uma grande oportunidade De sentar mais uma vez Escolher repertórios Que nós vivenciamos Que cada canção Que tem nesse CD Realmente foi o que a gente viveu Da primeira história A última música E 15 músicas Foi espontânea A gente ainda discutiu Bastante A gente estava discutindo Se de repente 15 músicas Não iam ficar diferente Do que fazem No mercado Mas foi o que Deus preparou São composições de vocês mesmo? Isso Composições próprias 13 nós 13 Tem uma conversão De um amigo nosso Da Paraíba Luz Caetano E uma canção É das 15 letras Uma é Domínio Público Que é Com Jesus Tendeu Suas Mãos Uma música bem antiga E A Mistério de Deus É uma canção Que não é a autoria nossa Então das 15 13 Autoria da dupla Diego Dias e Tiago Muito interessante Dá pra nós ouvirmos Uma composição de vocês Mais uma? Sim Vamos lá Fazer um novo tempo O refrão Essa canção Ela tem o título Um novo tempo Ré maior De uma maior Sei Que às vezes Dá vontade De parar Você já não consegue Acreditar E outra vez O vento Vai cessar Sei Que um dia vai E outro é o fim Você procura Mas não vê E outro é o fim Para te ajudar Tem hora que o céu se cala Tem hora que a luz se apaga Tem hora que o sol se esconde E parece que o mundo inteiro Desagou dentro do seu peito Parece que o teu sorriso Viajou pra nunca mais voltar Deus vai Deus vai devolver a luz do teu sorriso E o que te fez sofrer Vai ficar esquecido Porque Deus fará Você viver um novo tempo Deus vai devolver a luz do teu sorriso Deus vai devolver a luz do teu sorriso E o que te fez sofrer Vai ficar esquecido Porque Deus fará Você viver um novo tempo Ele vai te mostrar Que sempre esteve do seu lado E que nunca, nunca Deixe um filho ser Desamparado Isso aí, Diego E Tiago Muito bem Essa música bonita Deus vai devolver o sorriso Do teu rosto Do teu olhar Amém Muito interessante Vocês querem tomar um café? É bom, viu? O café é bom? Essa música gostosa É bom a gente tomar um cafezinho Quero chamar aqui A copeira mais amada do Brasil A nossa amiga Val Que vai aqui nos servir um cafezinho Em seguida nós vamos Para um break comercial Aí voltamos logo Mas antes Vamos tomar o nosso cafezinho Traga aqui Val Faz essa gentileza aqui A copeira mais amada do Brasil Opa, meu amor de Brasil Coisa boa Olha É só aqui para ter um café desse Logo mais nós teremos aí O nosso patrocinador oficial Do café Do sala de visita Se você quiser ser nosso café Nosso patrocinador do café Eu vou dar até uma sugestão aqui É o meu diretor Pode ser o nome de um jogador Não tem problema Eu sou humilde, entendeu? Se não o nome de um cantor Pode ficar à vontade Então se você quiser ser nosso patrocinador Do café, do biscoito, do chá Do caldo Pode ficar à vontade Que a gente recebe Obrigado Val Deus te abençoe poderosamente E tomando nosso cafezinho Vamos para o nosso break comercial Está muito gostoso Muito edificante De ouvir músicas E letras Estou até nervoso, né? Letras assim Tiago também Maravilhosas Peguei a almoção do Tiago, né? É, peguei a almoção Passou E logo mais Ouviremos e veremos mais De Diego, Dias e Tiago Até daqui a pouquinho E o cafezinho da Val Vamos lá